Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu tô aqui com mais uma ideia de planner Eu vi que vocês amaram a ideia que eu trouxe recentemente de planner usando caderno Aliás, quem ainda não assistiu aquele vídeo vai estar aqui no caixa também, pode servir como inspiração pra vocês E hoje eu decidi trazer mais uma ideia, mas dessa vez uma ideia pra que vocês possam focar também nos estudos Eu espero muito que vocês gostem, que vocês deixem muito like nesse vídeo Porque se eu ver que vocês gostaram, eu ganho, quem sabe, uma parte 3, uma parte 4 E aí vocês é que decidem, tá? É só deixar muito like nesse vídeo E também comentar aqui embaixo qual outra ideia de planner você gostaria de ver aqui no canal E é isso, você sabe de toda essa história, deixa o like, se inscreve, então chega lá e bora começar o vídeo Antes de a gente começar a fazer o planner, eu quero lembrar que eu tenho uma lojinha de planners Que você pode baixar, imprimir e montar aí na sua casa Então se você quiser uma alternativa mais fácil, com vários tipos de planejamento diferente Vou deixar o link da lojinha aqui embaixo E quero avisar que nós estamos com preços promocionais Agora pra semana de volta às aulas Então aproveita E agora vamos fazer esse planner Como sempre, eu começo tirando o espiral do caderno Dessa vez eu tô usando um caderno universitário Já quero adiantar pra vocês que adorei a gramatura do papel desse caderno Foi muito bom, eu acho que cadernos universitários tem uma gramatura melhor mesmo Então funcionou super bem E sobre tirar o espiral, gente, não tem segredo E num vídeo recente eu expliquei todos os meus truques, eu vou deixar o link desse vídeo aqui no card É um DIY de material escolar, depois vocês podem ir lá assistir também Pra pegar todos os truques e tirar o espiral sem drama Então na capa eu decidi primeiro de tudo colar um contact fosco na cor preto Vou confessar pra vocês que foi um pouco difícil essa parte O contact deixou várias bolhas na capa do caderno E eu, como uma pessoa perfeccionista que sou, peguei uma agulha e fui furando bolinha por bolinha Pra exasiar elas e grudar o papel contact Óbvio que não ficou perfeito, sem nenhuma marca de bolha Mas ficou muito melhor E depois de fazer isso, então a gente começa a personalizar essa capa Eu escrevi planner 2020 ali na frente com um lápis mesmo A vantagem do papel contact é que você consegue escrever com um lápis e apagar e corrigir Claro que você não precisa forçar muito, né? Mas você consegue corrigir se precisar Então eu fiz primeiro o lápis e depois eu tô finalizando com o giz líquido O giz líquido é apagável, como vocês sabem Depois a gente vai encapar de novo essa capa do caderno Eu já vou mostrar pra vocês Esses giz que eu tô usando são da New Pen Eu também usei um branco que é da Jocar Office E já já mostro aí na tela pra vocês verem qual é E gente, eu tô viciada em giz líquido Eu adoro o contraste do giz com papel preto Fica tão bonito E das canetas Posca, que também são ótimas pra escrever assim na capa Eu só tenho branco e preto, eu não tenho coloridas E elas são tão caras A Posca poderia patrocinar esse canal Não seria nada mal, porque eu amo demais Mas eu acho muito caro Tipo, aqui na minha estágia é quase 30 reais uma caneta Então eu só tenho branco e preto mesmo E aí pra fazer colorido eu estou usando o giz líquido Como vocês estão vendo E é isso, gente Depois de fazer toda a parte do desenho ali Eu escrevi e fiz uns detalhes como se fosse uma constelação Com o giz líquido branco Muito fácil Vocês sabem que eu sempre trago dicas aqui Simplificadas Que todo mundo consegue reproduzir Depois então eu decidi encapar de novo Como eu falei pra vocês Pra proteger o giz líquido Porque provavelmente iria apagar Se eu não fizesse isso, né Ou ia ficar tudo borrado Então coloquei ali o contact transparente E pra encapar não tem segredo Naquele vídeo onde eu expliquei Sobre como tirar o espiral Eu também deixei umas dicas Sobre encapar Então convido você a ir lá assistir depois Então depois de encapar com o contacte Eu comecei a fazer os furos ali na lateral Onde vai passar o espiral Eu uso sempre essa ferramenta aqui Que eu nunca sei o nome dela Eu chamo de estilete Mas pode ser, sei lá Nome super profissional e eu não sei Mas você pode usar, sei lá Um palito de churrasco pra fazer os furinhos também Que dá super certo Depois então eu peguei umas folhas coloridas Que fossem parecidas com as cores que eu usei na capa do planner Então com uma folha do próprio caderno Como gabarito Eu cortei todo o excesso das folhas E também fiz ali os furinhos Pra encaixar essas folhas no caderno depois Depois eu peguei o papel holográfico E fiz a mesma coisa Usei uma folha do caderno como gabarito Pra medir ali o tamanho certinho Cortei os excessos desse papel holográfico E fiz também os furinhos Pra depois encaixar no caderno Então depois chegou a hora De organizar essas folhas E colocar a capa de novo no caderno Colocar o espiral E pra isso Como eu tava colocando seis folhas coloridas Eu achei melhor tirar seis folhas Do próprio caderno Pra não ficar muito apertado ali no espiral Depois, sabe? A ordem das cores não tem regra Você pode fazer como você preferir Dependendo de qual página você vai querer criar depois Você escolhe ali a ordem que você vai querer Então é muito particular Eu nem prestei atenção em como eu tava fazendo Só fui misturando ali Umas folhas pautadas com folhas coloridas E depois então Coloquei o espiral no caderno Junto com a capa Usei aquele truque de pegar um arame Um palito, alguma coisa E passar ali no meio dos furinhos Pra deixar eles alinhados E assim fica muito mais fácil De colocar o espiral de novo E no final não esquece de dobrar as pontinhas do espiral Pra ele não ficar saindo depois E a primeira folha que eu tinha colocado no caderno Eu decidi colar na capa Pra esconder aquela dobradura Que ficou ali pra dentro do papel contact E ficar com acabamento mais bonito Eu usei cola em gel Mas gente, eu confesso que eu detesto cola em gel É a única que eu tenho no momento Preciso comprar uma cola em bastão Então se vocês tiverem Usem cola em bastão que é bem melhor Aí no verso do papel holográfico Que na verdade eu só coloquei ele ali Pra ficar bonito mesmo E no verso dele Eu coloquei um calendário Que é muito útil, né Todo planner tem que ter um calendário E coloquei também umas washtapes Adesivos E fiz umas estrelinhas Nada demais assim Só pra ilustrar E preencher um pouco aquele espaço Que tava em branco Na página do lado Eu fiz errado Eu ia fazer uma página de dados Aí eu achei que não tava legal Decidi cortar E quando me dei conta Eu tinha cortado a folha azul de trás também Então Eu deixei desse jeito mesmo Até achei que ficou legal no fim Então nessa folha pautada Que tava pela metade Eu coloquei os dados Então espaço pra você colocar o seu nome Colocar telefone, e-mail Redes sociais Contatos de emergência Todas as informações Que você considerar indispensáveis Pro caso de alguém encontrar o seu planner Ou pro caso de acontecer alguma coisa com você Você deixa um espacinho ali pra escrever, tá? Depois Na parte azul Que meio que ficou tudo junto Eu fiz um lettering ali em cima Escrito Longe se vai quem acredita Então eu fiz primeiro lápis Depois eu finalizei tudo com a caneta Nankin No outro vídeo de planner Eu recebi vários comentários Elogiando a minha letra Aliás, muito obrigada E perguntando sobre essa técnica Se chama brush lettering Então pra quem não conhece É uma técnica Onde você usa uma caneta Que tem uma pontinha Como se fosse um pincel Essas canetas que eu tô usando São pontas de feltro Mas existem várias outras E se você pesquisar aí na internet Você vai encontrar muito conteúdo sobre isso Inclusive aqui no canal também tem Vou deixar aqui no card um link De um vídeo bem recente Que eu postei sobre isso E as canetas que eu tô usando São canetas Nankin Tanto a brush Quanto a outra caneta Com a ponta 08 Que eu usei pra escrever ali A palavra quem E eu gosto muito de usar A caneta Nankin Porque não mancha, né gente? Já falei pra vocês várias vezes A caneta base de álcool Também não mancharia Se, por exemplo Eu usasse o marcador por cima Mas ela mancha muito O verso da folha E a caneta Nankin não mancha Depois ali embaixo Eu decidi fazer a página de metas Eu coloquei um papel rasgado Escrevi metas Obviamente E ali no verso Daquela folha pautada Que tá pela metade Eu aproveitei o espaço E fiz ali um bloquinho Um espaço de anotações importantes Ah, e as bordinhas Das folhas coloridas Que a gente cortou antes Você pode guardar E aproveitar Pra usar como se fosse O washtave Pra decorar o seu planner também Foi isso que eu fiz Em vários momentos Vocês vão ver aí Em todo o planner Eu guardei aquelas tirinhas Que sobraram E fui colando E ficou bem legal A próxima página que eu decidi fazer Foi uma página de leitura Então pra você ter o controle Dos livros que você tá lendo No decorrer do ano Eu também peguei a tirinha Daquele papel holográfico Que sobrou Colei ali no cantinho Pra fazer um charme Ficar mais bonito Então depois embaixo Eu fiz toda a parte Do planejamento Com espaço pra você Colocar o nome do livro O gênero do livro A quantidade de páginas Ali onde tem uma estrelinha É um espaço pra você avaliar Você pode colocar Até cinco estrelinhas Por exemplo Pra classificar Se o livro Era bom ou não E ali na lateral Pra não ficar vazio Eu decidi ilustrar Eu não sabia bem Uma ideia de planejamento Pra fazer Essa folha cortada Que eu fiz errado Mas tudo bem Então eu só ilustrei Fiz um lettering Ali em cima também Coloquei uns doodles Estrelinhas Planetinha E foi isso Que eu decidi fazer Nessa parte Agora a gente começa A entrar no planejamento Anual Eu decidi usar Três páginas Pra fazer Então ficou Em cada página Quatro meses Bem fácil De fazer também Com uma régua Você vai dividir Ali em quatro espaços Escrever o nome do mês E tá pronto Não tem segredo nenhum Eu até fiz De um jeito Bem simples Assim Não ilustrei Não colei nada Bem basicão mesmo E eu achei Que ficou ótimo E agora E agora então A gente vai fazer O planejamento Mensal Eu tô fazendo aqui Um exemplo Óbvio Do planejamento De janeiro Mas você vai poder Repetir isso Em todos os meses Do ano Se você quiser Fazer dessa forma Eu só vou fazer Um mês mesmo Porque eu tô mostrando Aqui um exemplo Pra vocês Eu não vou usar Esse planner Pra quem não sabe Eu uso bullet journal E aliás Todas essas ideias Vocês podem andar Pra no bullet Também Caso vocês usem Pra quem não sabe O que é bullet Vou deixar aqui Na descrição O link De uma playlist Sobre isso Depois de fazer A capa de janeiro Onde eu usei Uma caneta posca Branca Ficou muito lindo Eu usei a mesma caneta Pra fazer Um planejador mensal Ali naquela folha azul Então com a medida Da régua mesmo Eu fiz ali Um espacinho Pra todas as semanas E depois dividi também Nas linhas verticais Cada dia do mês E depois lá em cima Eu aproveitei a outra folha Que no caso é o verso Da capa do mês Pra fazer o título Desse planejamento Então eu escrevi lá Calendário mensal E também aproveitei Daquela mesma folha Pra escrever os dias da semana Já que não sobrou espaço Ali embaixo Nessa página De planejamento mensal Você pode escrever Você pode colar post-its Enfim O espaço é um pouco pequeno Eu confesso Então talvez seja melhor Você escrever a lápis mesmo Qualquer coisa você apaga E muda ali O seu planejamento Usa da maneira Que você preferir E é isso Amei essas duas páginas Foram as minhas favoritas Depois me conta aqui embaixo Qual foi a página Que você mais gostou, tá? A gente entra aqui Pra algumas ideias Pra você usar Nos seus estudos Eu decidi fazer Uma página De controle de notas Pra você anotar Que quais as notas Você tirou Eu decidi separar Por bimestre Então se você estuda Na faculdade Obviamente você vai fazer Diferente Aqui é só um exemplo Que você pode se inspirar Eu fiz ali um espaço Para as matérias Outro espaço Para cada um dos bimestres E lá embaixo Dois espaços Para anotações importantes Pois então a gente veio Para o nosso planejamento De trabalhos E eu decidi fazer De uma forma Bem simplificada Onde você só vai Preenchendo o dia A matéria O tema do seu trabalho E se ele é em grupo Ou não Você pode até deixar Um espaço maior Ali naquela coluna Do grupo Para você escrever O nome das pessoas Que estão no grupo Com você E aí é só você ir repetindo É bem fácil De fazer essa parte De planejamento É só repetir Em toda a folha E fazer em quantas folhas Você achar necessário Depois vem o planejamento De provas Para você anotar A matéria O professor Quantos pontos vale Essa prova Qual o dia da prova Depois você pode anotar Também qual a nota Que você tirou E claro Também um espaço maior Para você preencher Com quais conteúdos Vão cair na prova Para você saber O que você tem que estudar Depois E é isso Eu ia fazer Um cronograma de estudos Mas eu decidi Não fazer Porque eu já tenho Aqui no canal Um vídeo De planner de estudos Com cronograma de estudos Muitas ideias Sobre esse assunto Tem um vídeo Só sobre bullet Com ideias Para você usar Nos estudos Eu também vou deixar Tudo linkado Agora aqui no final E é isso gente Esse foi o vídeo de hoje Espero muito Que vocês tenham gostado Quem fizer esse planner Não esquece De postar uma foto Lá no Instagram Me marca Porque eu amo ver Às vezes eu estou compartilhando Lá nos stories Também Para que mais gente Possa ver Então não esquece De postar uma fotinha E me marcar Tá bom Eu espero muito Que vocês tenham gostado Agora eu vou estar Esperando vocês lá No Instagram Quem ainda não me segue Bora lá me seguir Está linkado aqui Na descrição E eu estou esperando vocês lá E é isso Um super beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Bye E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.